Oração pelo Brasil, querido Pai que está no céu, aqui está o teu povo, a tua nação, a nação brasileira, prostrada, quebrantada, de joelhos, buscando a tua face. O teu Israel, espalhado pela face da terra, humilhado, perseguido, escravizado pelo opressor, que sem misericórdia, que abateu o Brasil, roubou tudo o que ele tinha, entregou a países sanguinários, comunistas, e que se deleitam na opressão do seu próprio povo. Livra-nos, Senhor, daqueles que debilitam as nações e destroem a terra, causando morte, violência, perversão, miséria e destruição. Disseste na tua palavra, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, dos céus, ouvirei as suas preces, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, tenha misericórdia de nós. Estamos lutando pelos teus princípios e pelos teus preceitos. Lutando pelas crianças, pelos idosos, pelos trabalhadores, pelo pai de família e pelo direito das mulheres, pela família tradicional. Lutando pelo direito à vida, direito à segurança, pela honestidade, bondade, pelo trabalho digno que edifica o homem, pelas leis morais, pela justiça. Estamos clamando por um governo do bem. Pai, olha para o teu povo, como está subjugado, oprimido, colonizado, esquecido, usado e descartado. O país mais rico do mundo, o celeiro das nações, de riquezas naturais, minerais, alimentando e abastecendo o mundo todo e morrendo de fome. Produzindo tecnologias que não temos acesso, produzindo petróleo que não podemos consumir a preço justo, plantando sem colher. Numa terra onde tudo dá, o povo padece com um governo corrupto. Yahweh, sara a nossa terra, restabelece a nossa nação, julgue a nossa causa com justiça e louvaremos o teu nome e te engrandeceremos entre as nações. Há viva a nossa gente, derrama o teu espírito sobre nós e faça o mundo ver a tua glória em nós. Faz do pequeno o grande, do fraco o forte, do oprimido o rei das nações. Transforme a maldição em bênção e jogue por terra todo o laço do inimigo sobre esta nação. Faz tremer o inferno. Liberta-nos, Senhor. Governe essa nação como uma vara de ferro. Liberta-nos, Senhor. É a minha oração para hoje. Em nome do Machia. Amém. Amém.